Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer o concurso de carros, beleza? Galera, é o seguinte, mano. Vou trazer um carro aqui que vocês pediram, beleza? Eu li os comentários e muita gente tava pedindo. Vou trazer aqui, então. Espero que todos vocês gostem, mano, desse vídeo aqui. Já faça sua boa ação, mano. A boa ação do dia. Deixa aquele like, deixa o joinha, beleza? Deixa o likezão pesado pra ajudar no canal. E se inscreva aqui pra gente bater 2 milhões logo, logo, beleza? O canal da galera que vai participar vai estar na descrição também. Passem lá e se inscrevam pra dar aquela fortalecida. Pode crer? Comentem mais carros aqui embaixo aqui, porque a série, como vocês sabem, tá chegando ao fim. E isso aqui é o concurso de carros, beleza? Quanto mais hashtag fica com carro e mais hashtag não fica com carro, eu vou decidir depois, beleza? Eu vou olhar, vou ver todas as hashtags, mano. Tudo que vocês comentaram e vou fazer a balança lá. Se o fica com carro ganhou do não fica com carro, ou se o não fica com carro, ficou com fica com carro, beleza? Eu quero ver qual que vai vencer. Então se você quer que eu fique com esse carro aqui, já sabe. Hashtag fica com carro aí nos comentários. Se você não quer que eu fique com esse carro, coloque aí nos comentários hashtag não fica com carro. Vocês já entenderam, né? Então é isso aí. Tamo junto, é nóis e bora pro vídeo. É, mano, faz quanto tempo já, velho? Já tem um ano e meio por aí, tá ligado? Ah, não tem muito tempo não, né? Eu lembro, né? Eu lembro, na verdade, que logo quando a gente se conheceu, seu pai... Seu pai era caminhoneiro? Era caminhoneiro, Guilherme? É, caminhoneiro aí, né? Teve um acidente lá e... É, caminhoneiro. Caraca, é tenso, né, velho? A vida é desse jeito, a vida é desse jeito, mano. A vida... Tem que ir na faculdade só por causa dele, se não fosse ele, não. Porque ele queria, tá ligado? Uhum. Mas deve estar... Eu vou falar aquela parada clichê, né? Deve estar num lugar melhor. Sim, espera. A gente espera isso mesmo, né, velho? Então, é isso aí. Pera aí, rapidão. Alô! Alô! Quem é, mano? Sou eu, pô. Quem, pô? O César, pô. Quem diabo é César? Tá no TED, mano. E aí, TED, beleza, mano? Tá mudando a voz, mano. Nem conheci, velho. Nem conheci sua voz, mano. Fala aí. E aí, como é que tá a vida, mano? Fala pra mim. Ah, a vida tá boa. Mas que diabo é César? Não sei, mano. Que diabo é César? Não sei se falou César e citou o nome César. Mas beleza. Mas fala aí, fala aí, TED, não. Algum problema aí? Tá contando alguma coisinha? Eu tô com um cartão muito louco, tá ligado? Só que eu... Pensa no cara chato. Pensa no demônio em pessoa. Que isso, rapá? É isso aí. Sabe quem tá aqui comigo? Hum? Me encontrei? Hum? Dá um salve, eu. Meclove de costa? Tá deitando aqui na rua, aqui. Oxi. Mas fala aí, você pegou um carro, então, pra gente fazer o vídeo? É isso? Peguei, mano. Mas o cara é o demônio em pessoa, então você tem que chegar... Quem, rapaz? Que é o demônio em pessoa? É o César, pô. O dono? Bate não, velho. É. Ah, beleza. Ele tá batendo no Meclove aqui, mano. Beleza, então. Fala com ele que eu tô indo aí pra olhar o carro. Fala com ele que eu já vou dar uma voltinha, beleza? Que eu tenho que dar uma voltinha. Eu tenho que dar uma voltinha pra testar, mano. Deixar. Beleza? César, vai embora, por favor, mano. Bate em mim, não. Então, beleza, mano. Tamo junto aí, pô. Passa a localização aí no WhatsApp, aí, que eu tô indo aí já. Aí, mano. Pode querer? Vem, vem. Valeu, mano. Falou, falou. Tchau. Ah, pai, quem diabo é César, mano? Ih, esse bicho é doido. E aí, Lucão? O que é, mano? 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 Não, beleza. Vai lá, vai lá. Vou ficar um bom. Já veio um carro ali, tá ligado? Beleza, beleza. Tem coisa que nós encontramos lá em casa. Demorou. Se for fazer alguma coisa hoje, só me ligar, velho. Demorou, mano. Falou. Rapaz, é mó palha, né? Quando acontece essas paradas, mano. Vai fazer o quê, né, mano? Deixa eu entrar aqui na minha Z4 e vou lá ver esse carro. Eu não sei que carro que é. Não sei. Já comecei a gravar aqui, entendeu? Não sei que carro que é. E vocês já sabem. Pode ir, pode ir, patrão. Pode ir, pode ir. Só porque o carro é grande, carniça. Ih, os caras não respeitam nós, mano. Rapaz, não sei que carro que é. Estou aqui na surpresa também, igual vocês, beleza? Então já sabem, né? Se vocês chegarem ali e verem o carro, verem o carro topzão, vocês já comentem o que vocês acham, beleza? Para eu ficar com o carro ou não. Pode crer. O comentário de vocês vai decidir se eu vou ficar com esse carro ou não. O negócio é o seguinte, mano. Não é para cá, velho. Eu acho que não é para cá essa localização que ele me passou. Mas vamos... Ah, estou ligado onde é, mano. É na subidinha ali. Estou ligado. Vou ter que fazer uma coisa louca aqui, né? Mas de boa. Para quem sai pilotando na cidade e correndo para cima e para baixo aí, ó. Essa coisa louca aqui, ó. Entra na contramão e não está nem os caras buzinando. Vai, carninha. Bicho doido aqui, ó. Subindo aqui que ele está. Vamos ver, mano. Esse carro aí é o que vai decidir o carro que eu vou comprar. Então está na mão de vocês, beleza? Só vamos. Tchau. 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 Estou falando isso aí, Mc Love. Esse cara está chapado, viado. Estava contando, fiz só uma desfina agora para ele. E na vez ele ficou assim. Oxe, acho que ele ficou triste. Acho que ele ficou triste. É uma Ferrari ainda, meu. É, mano. É Ferrari ainda. Caraca, mano. Na moral, está luxo, hein? Está luxo isso aqui, mano. Roda original da Ferrari ainda, ó. Ô, Tchão. Hã? Percebeu que o Mc Love fez plástico? Eu percebi. Um dia desse eu vi ele, mano. Está parecendo o Ken da Barbie. Ele estava passando óleo de salsicha na cara, acredito. Óleo de quê, mano? Salsicha, por favor. Está doida, pô. Está ficando doida. Abre aí. Abre o carro aí para ver se dá para abrir os capôs deles aí. Vê aí, vê aí. Já abri aqui, mano. Caraca, mano. Eu já tive uma Ferrari ainda, você acredita? Mentira. Já, mano. Já tive já. Abre só as portas, mano. Caraca, as portas abrem para cima. Que loucura, mano. Olha isso aí. Tive uma Ferrari ainda vermelha ganhando uma corrida, tá ligado? Top das top, mano. Esse carro é muito bom de dirigir, mano. O carro gruda no chão. O carro corre, entendeu? O carro é bom, mano. Oi? Eu tive uma. Na moral, na moral. Amigo Rico, não. Eu ganhei na corrida, mano. O milionário... Tipo assim, eu deixei o cara ganhar, na verdade, tá ligado? Aí o milionário... Que isso, rapaz? Estou conversando com o cara aqui. O cara entrou na frente, você viu? Você viu? Eu achei. O diabo é isso. Ó. Aí o cara viu que eu deixei ele ganhar, tá ligado? Eu deixei mesmo na cara de pau. Eu parei na linha de chegada assim e deixei ele passar, tá ligado? Na tora. Na tora mesmo. Na tora é de vida. Aí que... Pô, mas sabe uma coisa que eu percebi aqui? Hum? O véio sumiu. Que véio? Que véio? O véio que tava aqui. César? É o César. É o dono do carro, né? Vocês falaram? É. Ele sumiu, véio. Coitada das quadras, né? Nunca do... Deve ter ido ir arrumar alguma coisa aí. Mas aí, podemos ir andar com o carro agora? Ah, vamos. Beleza, então. Você espera aí, ô Mc Love de costa? Peraí, deixa eu falar. Será que o César aqui não está autorizado? Não. César falou que já está autorizado. Vigê meu carro aqui então, hein, véio. Vou deixar a capota aberta, beleza? Posso ficar aí. Se quiser tirar onda, é pra pular ali dentro ali, ó. E ficar ali com a mãozinha no volante. Entra aí, entra aí. Caraca, Tedson. Olha isso aí, mano. Olha isso aí. Tá ótimo. Caraca, véio. Esse carro é muito... Nossa, que saudade que eu tava desse carro, mano. Olha isso aí, ó. Nossa, velho. Ele é muito rápido, mano. Mas aí? É lá de New York City. É de onde? New York City. Isso aqui é de New York City, mano? É exportado de lá, acredito? Caraca, mano. Que carro luxo, mano. É um carro que, na moral... É um carro que você tem pra vida toda, tá ligado, mano? É um carro que você... Ferrari é um carro que você tem pra vida toda, mano. O que tá escrito ali no negócio ali? É me seguir, mano. Que isso? Ah, eu me segui, mano. É me segui, tá comendo, hein? Não, mas tá assim porque eu tô meio gripado, pô. Na moral, mano. Mas por quê, mano? Obrigado, mano. Pegou resfriado? Pegou chuva? É, mano. Peguei chuva. Caraca, que loucura, mano. E deixa eu te falar, mano. A galera, a galera tá comentando nos vídeos em peso. Todo vídeo que eu posto de concurso de carro, a galera tá comentando em peso, mano. E estão sendo sinceros, entendeu? Tipo, não gostou do carro, eles colocam a hashtag não fica com o carro. Você viu lá? E quando eles gostam do carro, eles falam a hashtag fica com o carro. E esse carro aqui vai ser a mesma coisa. Eu quero que eles comentem com a sinceridade. Porque é o carro que eu vou comprar, beleza? A galera que comentar e tiver mais comentários hashtag fica com o carro, eu vou comprar. Eu tô falando de todos os vídeos que eu postei de concurso de carro, beleza? Todos os vídeos, não é só de um, não. Pode crer, então assista os outros vídeos aí e coloque a sua opinião lá também, mano. Pode crer, que vocês vão decidir. Pode falar, mano. Deixa o like e compartilha, que já agora, tá ligado? É, deixa o like e compartilha, que ajuda pra caramba. Mas aí, nem vai precisar ficar à noite, mano. Já tá ficando de noite já, ó. Nem vai precisar ficar andando muito tempo com o carro, não. Você falou que o cara é chato, né? É, mano. É o César, pô. O César, velho. Que diabo é César, mano? Aqui, eu já vou voltando pra praia já, mano, pra ver se é... Eita, caramba. Quase, mano. Quase que eu bato nesse cara, doido. Você viu? Eu vou aproveitar, vou voltar pra praia logo. Vou voltar pra praia logo pra poder entregar esse carro aqui do César. Porque você falou que o César é chato. Eu vou pegar minha Z4. Mas aí, tá mostrado. A galera aí já sabe. A galera já tá de bicho, já sabendo qual carro que é, entendeu? Então, é isso aí. Rapaziada, é o seguinte. Já sabem como é que faz pra participar disso aqui, né? Só comentar. E deixar aquele likezão pesado, mano. O like não define se você gostou do carro ou não, beleza? O que vai definir são os comentários. Então, mesmo se você não gostou do carro, deixa o like no vídeo que é pra ajudar o vídeo. Pode crer? O que conta mesmo é os comentários. Então, eu conto com todos vocês aí, mano. Deixando um likezão pesado. Se inscrevendo aqui no canal pra dar aquela fortalecida. E é isso aí, rapaziada. O canal do Grátio Partiu Pô vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam. Pode crer? Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho